Eu tava na balada Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Eu olhei pra ele Respondi assim Olha, olha, mãe, calma, mãe A mãe foi nos peitos Imagina uma novinha Eu sozinha nesse rei Meu nome foi nos peitos Eu sozinha nesse rei Vixe, que peitão Vixe, que bordão Ai, meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bordão Ah, papai e mamãe querem Eu tava na balada Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Tudo me perguntou E aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele Resolvi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Tudo me perguntou E aí, tu tem coragem Chama Olha, mamãe que é mamãe Mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha Eu sozinha nesse rei Mamãe que é mamãe Meu nome foi nos peitos Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bordão Ah, meu Deus, que mulherão Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bordão Ah, meu Deus, que mulherão Abra a mão e salta o sol Respeite a polícia e diga Puxa o sol e diga Rapariga Oh, meu Deus